Felipe Cdc, cachorro belga, só de olho né, só de olho nas taradas, eita, eita, se liga, se liga, se liga Fala, 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 pô, 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 e aí galera de Youtube, aqui quem fala é o Vinicius Matheus E hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vem Game Droid galera E bom galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês o God of War, Chains of Olympus aí, na versão Lite e na versão aí traduzida para português brasileiro, ok Todos os menus aqui, as opções, tudo tá traduzido em português, algumas coisas também da cutscene, ok, das coisas do jogo aí, tá tudo legendado aí pra vocês em português, beleza pessoal E também tá na versão Lite, os downloads vão tá pra vocês na descrição, você vai apertar aí no link, espera 5 segundos, fecha a propaganda Vai tá os downloads tudo no blog do canal pra você tá baixando, beleza Vai ter opção por Mega e Mediafire e também o download do emulador PPS SPP, beleza Bom pessoal, tô conectado aqui com o controle aí, pega mano Depois eu vou deixar pra vocês aí as configurações que eu tô usando aqui no Deus da Guerra Meu celular é o Zook Z2, beleza E fique até o final do vídeo aí, se você não sabe instalar o jogo, é bem fácil Confira até o final do vídeo pra você tá vendo aí como é que instala, beleza E bom pessoal, bora colocar aqui um novo jogo, lembrando que eu tô conectado aqui com o controle, beleza Vou aqui no modo normal, beleza, tá rodando suave aqui pessoal Bora carregar aqui o God of War, beleza Como vocês podem ver, tá tudo aí traduzido em português, os subtítulos aí tá tudo traduzido Só que essa aqui é uma versão Lite, mano, então não vai ter aí as cutscenes do jogo Vai tá tudo cortado aí pro jogo ficar mais leve, beleza Como eu falei, compactado aí, 85 MB e extraído vai tá aí cerca de 420 MB aí extraído esse jogo, beleza E lembrando que você ainda pode mover para o seu cartão de memória, pessoal E antes que vocês me perguntem aí qualquer coisa, leia a descrição aí pra você tá tirando as suas dúvidas sobre o jogo Eu deixo muitas informações aí na descrição, tem muita gente que pergunta algumas coisas que já tá escrito aí na descrição, beleza E bom pessoal, vocês podem ver, jogabilidade é a mesma coisa, modo história, tudo certinho O jogo tá com som também, beleza pessoal, deixa eu ver aqui se não tá muito alto aqui Deixa eu abaixar o volume aqui, beleza Tá aqui no médio, suave O volume tá de boa, mano, o áudio tá tudo normal aqui O que é cortado, que foi tirado do jogo foi apenas aí as cutscenes, ok Quando você passa de fase aí, não vai ter aí as cutscenes do jogo, beleza Mas o jogo tá bem da hora, tá rodando de boa aqui no meu celular E lembrando que as configurações que eu tô usando aqui, mano Claro que não vai servir pra qualquer celular, beleza O meu celular aqui tem um bom desempenho É o Snapdragon 820, 4 GB de RAM, mano Então, vocês já sabem, né O celular aí é da hora, o Zook Z2 Pra quem pergunta aí qual é o meu celular, beleza Se vocês quiserem tá adquirindo aí, mano, na loja Gearbest Quem tiver condições aí, só celular top E tem alguns aí na descrição pra vocês estarem conferindo também, beleza O jogo tá muito da hora, mano Tô jogando aqui demais essa versão Lite Lembrando que a modificação aí, mano Na versão Lite foi feita pelo Alisson Do blog 2xgame, beleza Vou tá deixando o blog dele aí pra vocês estarem conferindo aí na descrição, ok Mas a tradução aí, mano Não sei por quem foi feito aí essa tradução, beleza Só tô trazendo pra vocês aí o download suavemente, ok Vocês podem conferir, mano A gameplay tá de boa Vou tá deixando também pra vocês no final do vídeo As configurações que eu tô usando Lembrando que eu tô usando uma versão Do PPSSPP modificado antigo, ok Mas eu vou tá deixando pra vocês aí o download do PPSSPP Gold Mais atualizado lá no blog do canal Por Mega e Mediafire também, ok Bom, pessoal, e olha só A jogabilidade tá bem bacana Vários combos aqui Eu vou deixar até a parte do chefão aqui, né Do monstro que vai aparecer aqui logo, logo Suave, a gente aperta a bolinha aqui Bora apertar a bolinha e fuzilar um cara Beleza, aí sim, ó Vocês podem ver, ó Aqui do golpes, ordens Bem bacana Tudo traduzido aí em português Bem da hora aí Esse conteúdo que eu tô trazendo aqui pro canal Beleza A galera já tava com saudade aqui do PPSSPP, mano Pensando que eu já tinha esquecido aí do emulador Mas claro que eu não vou esquecer, né Esse emulador aqui, mano Vai sempre estar presente aqui no meu canal Beleza Aqui, ó Mantém apremido Que é mantém aqui pressionado E bora abrir aqui a porta, mano Já vai aparecer um malucão aqui Beleza Aperte repetidamente E varou aí o monstrão Que já vai ser devorado logo, logo Deixa eu apertar a bolinha aqui, mano Bolinha, bolinha, bolinha Que tem que defender É, amigo Parece que você já vai pra outro mundo, né Agora Beleza Mas bom, pessoal Se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui, mano Já deixe seu like Vale muito a pena aí Deixe seu like Tá muito top esse God of War aí Pra você tá rodando no seu Android Eu não sei se ele é otimizado Mais otimizado aí pra outros celulares, ok Mas eu sei que no meu aqui ele roda de boa Né, é claro Eu também conseguia rodar ele no Moto G, mano Na versão Lite Eu conseguia rodar no Moto G de boa Com algumas configurações, ok Consegui rodar aí Então você que tem um celular fraco Com certeza aí Você fazendo as configurações certinhas Você vai tá conseguindo É Rodar esse game no seu celular, beleza Mas lembrando Que você tem que achar Uma configuração específica Aí para o seu celular, mano Porque não é qualquer configuração Que vai funcionar aí, beleza Ó Bora tentar ver se aqui Pula, mano Não é possível que eu vou morrer aqui No normal, né, mano? Tá jogando espartano aqui No passado dessa fase Ah, não acredito, mano Agora Isso Agora a gente derrota ele Lembra dessa parte aqui É só no X, né? Só é X aqui Só é estibulando, hein? Ó Já apareceu um X aqui Vai aparecer outro X de novo E suave Apareceu outro X Beleza Levemente aqui Essa primeira fase aqui, mano Eu já sei de cor Já Aí a gente pega aqui Dá ele na cabeça dele E ele sai correndo Suave Beleza Bora pegar aqui Aí Vamos jogar na cabeça Desse indivíduo agora Beleza E é isso aí, pessoal Bom Mas basicamente É isso aí Beleza O jogo tá de boa O download vai tá pra vocês Na descrição Por MagMediaFire Lá no blog do canal E também do emulador PPSS Pegou o DJ mais atualizado Beleza Então bora conferir, mano Como instala esse game Aí no seu celular Pessoal E bom, pessoal Pra você tá fazendo A instalação do jogo Aí você vai precisar Aí de um gerenciador De arquivos Beleza Eu recomendo aqui O S-File Explorer Tem gratuito na Play Store Aí Mas se você tiver aí Outro gerenciador Com as mesmas funções Vai funcionar de boa Beleza E você também vai precisar Baixar o PPSSPP Modificado O Gold aqui Beleza Vai funcionar aí Qualquer versão do PPSSPP Pessoal Beleza Vamos entrar aqui No nosso gerenciador De arquivos Você vai baixar o APK Do emulador Todo mundo já sabe Instalar um APK Você vai entrar Na sua memória interna Procura onde é Que você baixou No meu caso Tá em Mega Mega Downloads Vai vir aqui pra vocês O God of Watch Of Olympus Beleza E também vai vir O PPSSPP É muito simples Você aperta Aperta instalar Espera instalar de boa E aperta em concluído Depois só volta aqui Não vou instalar Porque no meu caso Já tem instalado Ok Bom Vai vir pra vocês Essa pasta compactada 85 MB Bem leve Do God of Watch Chance of Olympus Traduzido em português Na versão Lite Pessoal Seleciona aqui Vendo os três pontinhos Mais Aqui na direita Extrair Para Aperta em endereço atual E é bem rapidinho Vai extrair 426 MB Se não me engano Bora ver aqui 436 MB Vou apertar em cancelar E em seguida Depois que extrair Vai apertar aqui Vai aparecer aqui Pra vocês O game já em ISO Já o jogo Prontinho Pra estar rodando No seu emulador Beleza Se vocês quiserem Pode mover Pra qualquer pasta Seja no seu cartão De memória Ou na memória interna Ok Bom Vamos voltar aqui Só isso Pessoal Instalou o PPSSPP Extraiu o jogo Moveu pra pasta Que você quiser E em seguida É só entrar lá no game Vamos aqui Abre aqui o emulador PPSSPP Suave Depois vamos aqui Só abrir o jogo E é só isso Pessoal Não precisa mexer Em nada E aqui eu vou mostrar Pra vocês As minhas configurações Aqui Se vocês quiserem Ver aí mano Só vai Pausa o vídeo Rapidola E veja aí As configurações Que eu consegui rodar Aqui no meu celular Tranquilamente Ok Mas basicamente É isso aí mano Esse foi o vídeo Que eu trago aqui Pra vocês God of War A galera gosta bastante Aqui de Deus da Guerra Aqui no canal Então já deixe seu like Deixe seu comentário E caso não seja inscrito No canal mano Já se inscreva aí Já ativa o sino Da notificações Pra você não perder Mais nenhum vídeo Que eu posto Beleza Mas é isso Fiquem todos com Deus É isso aí pessoal Até a próxima E bora deixar Bastante like Bora deixar uma meta De 3 mil likes Nesse vídeo Que vale muito A pena Eu conto com todos vocês E é isso aí pessoal E fui Eu conto com todos vocês Eu conto com todos vocês